Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia na nossa maratona de fim de ano. Hoje eu vou responder uma pergunta do Johnny, que mandou pelo YouTube. Ele perguntou, como eu condiciono meu dash a não latir loucamente toda vez que alguém vai sair de casa? Basta ele ouvir a chave ou ver o comportamento das pessoas da casa pouco antes de sair, que ele sai que nem louco, tremendo o planeta de tanto latir forte. Mas depois que ele aprende a não, depois eu acho que você assistiu um vídeo meu de campainha com Thor e você falou, mas depois ele aprende a não mais latir, tem sempre que dar algum petisco, pois ele vai esperar a recompensa. Johnny é o seguinte, são duas etapas, tá? Eu não me lembro exatamente, por algum motivo eu acho que eu respondi essa pergunta em algum dos episódios anteriores, mas vamos lá que eu acho que esse vídeo vai valer a pena sendo ele sozinho. Dois elementos, muitos cães que tem esse hábito de cercar as pessoas, de entender o movimento da casa, cercar as pessoas e latir quando as pessoas vão sair, normalmente são cães que estão acostumados com muita liberdade dentro de casa e muito poder de intervenção. Quando eu falo de poder de intervenção, são escolhas que o animal vai fazendo ao longo do tempo que vão definindo a dinâmica e os movimentos da casa. Isso é típico de cachorros que estão tentando manipular a movimentação da casa e controlar. Dash são cães, como muitos outros cães que tendem a vocalizar e o latido deles é bem grosso, e são cães de personalidade forte também. Lógico, cada cão é um indivíduo, mas genericamente falando, você muito provavelmente vai encontrar essas características num dash que é um salsichinha. O que eu gosto de fazer? Primeiro lugar, a gente sempre fala em prevenção, então a pergunta é, por que o seu cachorro tem acesso a toda essa movimentação quando vocês vão sair? Lembrando que eu sempre recomendo deixar os seus cães numa área segura quando vocês vão sair de casa. Na minha visão, os cães que só podem ficar sozinhos, com acesso a casa inteira, livres, quando a gente sai, são aqueles cães que necessariamente já sabem como se comportar, são cães extremamente tranquilos, que normalmente vão tentar achar um lugar para ficar. Esses são cães que não latem para campainha, não latem para barulho do hall, não se estimulam qualquer barulho ou movimento, e normalmente relaxam e descansam até que os donos saiam. Então esses cachorros normalmente mereceram já esse privilégio e podem ter essa liberdade quando a gente vai ficar ausente, que não é o seu caso, na verdade não é o caso da maioria dos cachorros. É por isso que eu advogo bastante pela caixa de transporte. Então, o primeiro passo aí é, reconsidere, dar essa liberdade para o seu cachorro quando vocês vão sair. Segundo ponto, tem que existir um momento de condicionamento. Seu cachorro cria um hábito, ou seja, ele desenvolveu um padrão de comportamento que é, eu controlo a casa, eu controlo o movimento de vocês, por que vocês acham que vocês vão sair sem minha autorização? É mais ou menos isso. Então, ele vai cercar vocês, ele vai latir, muitos desses cachorros mordiscam sua canela, entram na sua frente, fazem todo aquele tumulto. Então, você tem que primeiro ensaiar esse cenário. Lembre que todo comportamento que você quer quebrar e recriar, você tem que criar um novo substituto para ele. Então, se o seu cachorro não pode mais e você não quer mais que ele tenha essa atitude quando vocês vão sair de casa, você tem que criar uma segunda alternativa para ele. Na sua ausência, eu, Raquel, iria entrar com a caixa de transporte. O que é que eu gosto de fazer? No condicionamento com a caixa de transporte, você vai condicionar o seu cachorro aí para o espaço dele deitar e relaxar. Considerando que o seu cachorro vocaliza bastante, seria super interessante você fazer um bom treinamento com a coleira eletrônica. Seria muito mais efetivo e muito mais rápido, tá? No dia a dia, você tem que praticar muito exercício de controle de impulso com esse cachorro. E a caixa de transporte é só um pedaço desse quebra-cabeça, tá? Tem o famoso exercício do Place aí, que com duração você consegue um excelente resultado para o seu cachorro. Quem não sabe o que isso é, dá uma olhada num vídeo que eu tenho que chama Destramento 3D, tá? Fala de três etapas, de como você ensina o cachorro qualquer coisa nova. E o exercício do Place nada mais é do que isso. E controle de impulso é essencial para qualquer cachorro urbano, doméstico. Todos eles precisam aprender a ver esse movimento da casa. Coisas a se considerar. Qual é a postura de vocês quando vocês vão sair de casa, tá? O que vocês normalmente fazem? Se vocês já tem um certo ritual, um cachorro bem condicionado já estaria na caixa de transporte antes de vocês trocarem de roupa. Então, prepare o cenário para o seu cachorro ter sucesso. Não espere ele escalar e entrar nesse grau de adrenalina e estímulo alto para que depois você possa sair. A intenção é você reduzir isso antes e deixar para trás um cachorro mais tranquilo. Outra pergunta importante. Considere ver como está a rotina desse animal. Daxe são cachorros com boa disposição. Então, se você puder fazer caminhadas diárias com ele, você vai melhorar bastante. Você vai proporcionar para ele uma sensação melhor, de mais satisfação. Então, é equilibrar a atividade física com exercícios domésticos, exercícios dentro de casa. E eu bato bastante na tecla do Place. Por quê? Para muita gente, esse é o exercício mais útil. Eu adoro a fase de obediência e ela é super útil para um monte de coisas. Mas, no geral, a maioria dos cães domésticos tem que aprender uma coisa simples, que é estar em casa tranquilo, relaxar ao redor de estímulos e distrações, num lugar específico ou em lugares específicos. Você pode ter vários places na sua casa. O importante é o seu cachorro ter aquele espaço como referência e saber ir até lá e não se envolver em tudo que necessariamente acontece dentro da casa. Tem um elemento interessante dessa história que é esse exercício só é efetivo se a gente, como ser humano, emocionalmente está preparado para ter um convívio diferente com os cachorros, com menos engajamento, com menos afeto, com mais existência. É mais você saber estar no ambiente com o seu cachorro e não estimular ele o tempo inteiro. Muitas vezes a gente, sem saber, acaba estimulando o animal demais o tempo inteiro e é só assim que o cachorro aprende a conviver com a gente. Seja porque a gente brinca demais, ou porque a gente fala demais, ou porque a gente necessariamente não orienta o cachorro. Às vezes você quer interromper um comportamento, mas você não diz para ele o que ele tem que fazer. Então, dentro de casa, pratique bastante o exercício do place, use a guia para isso. E a guia por si só, antes de você entrar na esfera da cola eletrônica, se você não quiser, pegue uma guia unificada e comece a trabalhar o exercício do place todo dia. Você perguntou no final a questão de recompensa. Recompensa por comida é uma coisa que eu uso na fase de aprendizado. Eventualmente, o seu cachorro tem que fazer aquilo ali, porque aquilo é um hábito novo que já se enraizou dentro do comportamento dele e o hábito em si cria uma sensação legal, que é o cachorro relaxar por si só já é uma recompensa. Então, você não vai ficar preso a pagar o seu cachorro para o resto da vida. Isso a gente gosta, eu faço, eu, Raquel, faço na fase de direção de aprendizado. É importante você inserir as marcações. As recompensas nada mais são do que marcações, tá? Então, é mais ou menos isso, Johnny. Eu revisaria a sua rotina de forma integral. Considere ter pelo menos duas caminhadas por dia, seria excelente. Considere o uso da caixa de transporte, que vai ser super útil para você nos momentos que você não puder supervisionar e quando vocês tiverem que sair. E considere muito, mas muito exercício de controle de impulso dentro de casa, principalmente para cães como o seu. É um fator determinante que muda, com certeza, o jogo. E conversar com todo mundo da família e fazer todo mundo entender que uma nova forma de conviver com esse animal vai fazer toda a diferença no comportamento dele no final, tá bom, Johnny? Eu espero que tenha ajudado. Se você tiver mais dúvida, quiser me esclarecer um pouco mais sobre o seu caso, vai ser um prazer poder te ajudar por aqui, tá bom? Beijo novo, pessoal. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.